Um Olhar Sobre o Mundo Com Alberto do Amaral Júnior Doutor Alberto, foi divulgado recentemente um relatório que aponta que houve um risco maior da fauna e da flora brasileira. Que riscos são esses e que pode causar o planeta? Recentemente um grupo de cientistas de mais de 50 países denominado Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos divulgou um relatório extremamente importante. Esse relatório foi aprovado por cerca de 132 países e dá conta de que cerca de um milhão de espécies da fauna e da flora se encontram em possibilidades de extinção nos próximos anos. Pela primeira vez um relatório tão abrangente foi elaborado com uma conclusão de tal forma alarmante que exige providências imediatas. E esse relatório que contou com a participação de vários cientistas brasileiros indica que há algumas causas que estão na origem desse fenômeno. Mudanças na terra e no mar, as alterações climáticas no planeta são, entre as causas, algumas das mais importantes. Nós nos encontramos, portanto, diante de um momento singular da história humana, no qual a grande biodiversidade que nós temos em todo o planeta está seriamente arriscada e se ver completamente destruída. Doutor Alberto, os dados desse relatório preocupam o Brasil? E o Brasil, em particular, sofre os efeitos deste grande risco de devastação e degradação ambiental. O Brasil, somando-se à biodiversidade da flora, marinha e terrestre, é o país que reúne a maior diversidade e biodiversidade no mundo. Na verdade, nós podemos apontar essas conclusões sobre a biodiversidade como uma continuidade dos trabalhos envolvidos no âmbito da proteção do meio ambiente pela Organização das Nações Unidas. E, neste campo, a Convenção sobre a Proteção da Biodiversidade, que foi celebrada em 1992, na Conferência do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, marcou um momento absolutamente singular. A Convenção sobre a Proteção da Biodiversidade incorpora o conceito de desenvolvimento sustentável, que foi elaborado na década anterior e que encontrou um dos seus grandes momentos no relatório O Nosso Futuro Comum, de 1987, que foi preparado pela Organização das Nações Unidas e que adverte sobre os riscos da degradação ambiental do século XXI. Entre as novidades trazidas por este relatório se encontra a necessidade de nós protegermos a biodiversidade e protegermos o ecossistema contra alterações profundas que levariam a uma destruição das condições de habitabilidade do planeta. E há um outro conceito fundamental, um relatório Nosso Futuro Comum, que é a ideia de uma inter-relação entre a geração presente e as gerações futuras. O relatório, bem como a Convenção sobre a biodiversidade, marca a existência de uma cadeia global entre as gerações, na qual a geração presente deve preservar o meio ambiente para o bem-estar das gerações futuras. Significa, em outras palavras, que as gerações futuras devem ter a mesma possibilidade de acesso, a mesma qualidade e a mesma diversidade que as gerações presentes desfrutam. O risco à biodiversidade é um risco à economia, é um risco à existência das nossas cadeias alimentares, é um risco à nossa saúde, é um risco à própria existência da vida no planeta. Esse relatório, portanto, é um alerta em relação ao presente e é uma advertência para que os governos tomem e adotem medidas urgentes para que o nosso futuro seja igual ou melhor que o nosso presente. Eu sou Sandra Capomaccio, você ouviu o professor de Direito Internacional, doutor Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um Olhar Sobre o Mundo Com Alberto do Amaral Júnior Amaral Júnior